Bom dia meu povo, opa Opa, não vai dar cerca não Ó, 14 de maio Beirando meio dia Tinha pego uma pequenininha já, mas não deu filmagem Agora achei uma melhorzinha aqui agora, hein Tomando linha Domingo Dia das mães Ó, pra todas as mamães aí que assistem o canal, estão inscritas nos canais aí E são pescadoras também, mães de pescadores também Aquele abraço do pão com mortadela, hein Ó Já tá começando a aparecer umas brancas aí Ó Beleza, hein Demorou, mas saiu a criança, viu Olha só Quando que eu tinha pego umas brancas também Hoje é domingo Acho que deve ter sido lá pelas sexta-feira também Tudo magra Olha só como que ela tá aqui, ó Eu acho que essas tilápias, ó Eu acho que essas tilápias, elas saíram da desova Então, tão vindo aqui pra Comer a cevinha, pra adquirir gordura pra passar o inverno, hein Todas magras, hein Eu pensei que não ia ter cabaré essa noite Vai ter cabaré essa noite, hein Me aguarde Me aguarde Fala comigo, tilápia Fala comigo Demorou, mas apareceu a margarida do dia Eu acho que eu vou fazer um sashimi dessa Dessa tilápia hoje, viu Pra Homenagear as mamães Eu vou fazer aquele sashimi de tilápia Beleza, meu povo Vem no pão Mortadela Vamos aguardar um tempo aí Vamos ver se a gente acha mais outra aí Tá bom? Por enquanto, tchau, obrigado Aí sim Opa Aí, ó Ô, maçarico Essa aqui é pra você, tá Especialmente, hein Você falou que linha grossa não bate Linha 0,35, hein E a pescaria hoje tá ruim Olha só Ó Ó Ouve só esses unidos, hein Ó Esse barulhinho é bom demais, viu Ó Ó, ó, ó Ó E aguarde Aí, moçada, ó Só pega quem pesca, hein Ó o tamanho da Bocodona Fica quietinho, ó Fica quietinho Quietinho, quietinho Vem pra cá Vem com o pai Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem Vem com o pai Vem Pronto aí Não precisa fazer escândalo Não precisa fazer escândalo Aí, ó Outra brancona, ó Ó É, moçada Aqui é pão com mortadela Rapaz As branconas estão encostando, hein Ai, hoje, né papai Ai, mamãe Vou merecer as mamães, hein Ó Ó A cor que ele tá preferindo hoje Viu, maçã Linha 035 Tá bom Devego, meu filho Vamos lá. Ó, tamanho da peça, hein? Moçara, pesqueiro da lagoa, hein? Para aqueles que não conhecem ainda, o mapinha está no canal, beleza? É só você inscrever no canal, já tem dois vídeos lá que eu postei lá, ensinando o mapa. E o funcionamento aqui do local funciona de quinta à segunda-feira. Tá legal? Ele é fechado terça e quarta. Então, reforçando, o horário de funcionamento, de quinta até segunda-feira. Terça e quarta é fechado. Ok? Funciona das sete da manhã às sete da noite. Aí, no final desse vídeo aqui, eu vou colocar meu telefone para contato. É... Mas anota aí. É 012, né? 99744-0202. Vou falar com o Alfredão. Tá beleza? Aguenta mais um pouco aí, que vamos ver se a gente acha outra mortadela. Tem cabarese da noite. Tchau, obrigado. Olá, pessoal. Finalizando a... Pescaria do... Pescaria do dia das mães. Recolher os cachorrinhos. Olha os cachorrão. Olha, já saiu umas branconas bonitas, hein? Olha. Pegar uma referência aqui, olha. Garrafona de dois litros, ó. Ó. Olha aqui. Vai dar aqui, mas não tem o rabo, hein, ó. Essa foi a pescaria do dia das mães. Vai ter cabaré essa noite, hein? Tem cabaré essa noite. Olha que lindeza que tá essa represa, hein? Então, é que esse visual aqui, meu amigo, nesse modelão aqui, ó, que eu vou terminando o vídeo de hoje, tá bom? Amanhã tem mais. Olha só que beleza que tá, hein? Uma tarde linda, maravilhosa, pra homenagear todas as mamães aí. Tá beleza? Tchau, obrigado. Vem pôr pão mortadela. Tchau, tchau. Tchau.